E aí, galerinha, beleza? Olha nós aqui de novo, dessa vez com um vídeo super interessante. Afinal, você sabe como os gatos enxergam? Bom, esse é o vídeo de hoje, espero que você fique comigo até o final. Meu nome não é Frank, e é um prazer gravar mais um vídeo pra você. Bom, eu não poderia começar esse vídeo se agradecer as pessoas novas que chegaram no canal. Sim, passamos a incrível marca de 200 inscritos. Cara, muito obrigado, de verdade, eu tô feliz mesmo. E se você ainda não é inscrito e tá vendo esse vídeo, então já se inscreva e faça parte da nossa família. E como tu gostou, mete o dedo no like, meninão! E aí, você acha que os gatos enxergam bem? Bom, obviamente, a visão dos gatos é completamente diferente da nossa. Aqui a gente vai falar um pouco de como eles compreendem a vida, que é completamente diferente de nós. Apesar da visão um pouco turva ou embaçada, dependendo da distância, para os nossos queridos felinos isso é super normal. Afinal, os gatos enxergam em preto e branco? Não. Na verdade, eles veem cores diferentes das nossas, ou pelo menos não veem a maioria das cores. Se a gente fosse fazer uma comparação, a gente compararia os gatos com os daltônicos. Sim, o modo deles verem as cores é mais ou menos a mesma coisa. Bom, o que acontece é que nós, seres humanos, temos três células fotorreceptoras que são capazes de distinguir as cores. Azul, verde e vermelho, que é diferente dos gatos, que compreendem um lilás, um amarelo bem clarinho e também o cinza. Por isso, eles conseguem ver cores, porém, com uma definição bem diferente da nossa, e além de uma imagem, dependendo da distância, um pouco desfocada, as fotos também ficam com um aspecto desbotado. Outra curiosidade bem comum é, os gatos são miopes? Não, na verdade não. Os gatos não é que eles tenham miopia. O que acontece é que eles podem enxergar embaçado, principalmente de grandes distâncias, porque a formação ocular do gato é completamente diferente da nossa. A gente costuma dizer que o gato vê 20 para 100, ou seja, uma coisa que a gente consegue ver muito bem a 100 quilômetros, o gato consegue ver apenas a 20 quilômetros. Agora a pergunta que todo mundo quer saber, aposto que se caísse no Enense ia errar. Então, já deixa aqui um joinha. Afinal, o gato enxerga no escuro? E acredite, a resposta é não. Não, o gato não pode enxergar em uma falta de luz absoluta, ou seja, em um escuro extremo. Ele consegue enxergar em ambientes com pouca luz. Isso porque os gatos têm uma quantidade maior de células chamadas bastonetes, que é a célula responsável por captar a luz. Ah, e quando você vê um farol, uma lanterna ou qualquer emissor de luz batendo no olho do gato e ele fica brilhante? Isso também tem uma explicação. Isso ocorre porque os gatos têm uma camada no olho chamado Tapeto Lucidum, que, além de ajudá-los a enxergar melhor, eles refletem a luz como se fosse um espelho. E o ângulo de visão dos gatos? Será que é mais amplo do que o ser humano? Bom, se você se fez essa pergunta, eu te respondo que sim. O ser humano, ele consegue enxergar até 180 graus ao seu redor. Já o gato, acredite, ele enxerga até 200 graus ao seu redor. Bom, essas foram as informações de hoje que eu espero do fundo do meu coração que você, do outro lado, tenha gostado. Se gostou, obviamente, eu já vou te pedir para se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações sem esquecer do like, beleza? E, ó, já tenho um compromisso marcado com você no próximo vídeo. Então, aquele pij até mais. E meu nome, você já sabe, né? Meu nome não é Frank. E meu nome, você já sabe.